O meu pai, aí, as coisinhas, as blusas todinha, vou ter que dobrar tudo de novo, ô inferno, fazer o que, né? Não, eu preciso nem gravar isso não, tá? Porque isso aqui eu vou dobrar assim na mão mesmo, que depois de um tempo, sabe, você começa a dobrar as coisas meio que do mesmo tamanho só no olho, sabe? Não precisa de muito, ó, as minhas blusas mesmo eu dobro assim, ó, botou aqui, entendeu? Dobrou aqui, dá uma ajeitadinha, pronto, é assim que ela vai para a prateleira, caso ela seja de prateleira, né? As blusas dos meus filhos, dobra assim também, entendeu? Mas se eu posto isso, como é que faz? Aí vem os haters. Não usa gabarito, você não organiza que não usa gabarito. Eu uso, gente, eu uso na casa de cliente, mas na minha casa é assim, ó, mais fácil mesmo, entendeu? Eu acho que na casa do povo brasileiro também é assim, né, gente, né? Então é isso, ó, faz aqui, ó, na vontade de Deus, entendeu? Vem, ladinho, papum, foi, lindão, e vai. Esse aqui já tá dobrado. Agora Deus menos um. E aí E aí E aí E aí E aí E aí